Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver estupro de menores em ambiente doméstico deve ser julgado em vara especializada. É possível a adoção de netos pelos avós. E mais, concessionária não tem responsabilidade civil por assalto cometido em fila de pedágio. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na falta de vara especializada, os casos de estupro de menores em ambiente familiar devem ser julgados nas varas de violência doméstica. Quem explica a decisão da terceira sessão é a repórter Marina Campos. Está na lei. Casos que envolvem crimes contra menores devem ser julgados em varas especializadas. O Estatuto da Criança e do Adolescente definiu ainda que, não sendo criadas essas varas, os processos deverão tramitar nos juizados de violência doméstica. E foi com base nessa previsão da lei que a terceira sessão do STJ pacificou uma divergência existente no tribunal. O caso julgado trata de estupro cometido pelo pai contra a filha menor. A quinta turma do STJ havia decidido fixar a competência no juízo criminal comum por entender que, embora o crime tenha sido praticado em ambiente doméstico e familiar, e a vítima fosse a própria filha, a motivação teria sido a pouca idade da menor e não qualquer questão de gênero. Já a sexta turma vinha compreendendo que o estupro de vulnerável, quando cometido por pessoa relacionada à ofendida por vínculo doméstico e familiar, deveria ser julgado na vara especializada em violência doméstica. O relator ministro Sebastião Reis Jr. afirmou, entre outras coisas, que a violência doméstica e familiar é uma forma específica da violência de gênero, ou seja, aquela derivada do mau uso de relações de afeto e de confiança, com deturpação da privacidade, em que o autor da violência se prevalece da relação íntima de afeto e do gênero da vítima para a prática de atos de agressão e violência. Ao modular os efeitos da decisão, o colegiado definiu que ela se aplicará às ações penais distribuídas após a publicação do acórdão do julgamento. Quanto às ações distribuídas até a data de publicação do acórdão, tramitarão nas varas as quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva dos tribunais, sejam varas de violência doméstica ou criminais comuns. E agora você vai acompanhar as decisões das turmas do STJ, que foram destaque na última semana. Para a terceira turma, contrato de união estável com separação total de bens não produz efeitos perante terceiros. Entenda. A gente namorava desde dezembro de 2014, e aí em abril de 2017 a gente resolveu mudar, e depois de dois meses já morando juntos, fizemos a união estável. Eu acredito que é importante, principalmente pensando na questão dos direitos, porque a caso de qualquer coisa que viesse a acontecer no futuro, a gente estaria melhor prestigiado pela lei. Foi uma visão muito de legalidade. Ao registrar a união estável em cartório, o André e a ex-companheira decidiram pela separação total de bens. Eu acredito que não existam separações fáceis, mas ter a legalidade junto, ter lá o cartório registrado, eu acho que ajudou até no processo de finalizar o relacionamento. E essa preocupação do André de registrar tudo em cartório é essencial para assegurar algumas garantias individuais. Um caso de união estável que não estava registrada chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E a terceira turma entendeu que o contrato particular de união estável com separação total de bens não impede a penhora de patrimônio de um dos conviventes para o pagamento de dívida do outro, porque tem efeito somente entre as partes. De acordo com os ministros, a união estável não possui efeitos perante terceiros quando não há registro público. No caso analisado, uma mulher contestou a penhora de imóveis e eletrodomésticos que seriam apenas dela para o pagamento de uma dívida de seu companheiro. Ela alegou que antes de comprar os itens, havia firmado o contrato de união estável com separação total de bens com o devedor. De acordo com o processo, esse contrato foi celebrado quatro anos antes do deferimento da penhora, mas o registro público só foi realizado um mês antes da efetivação da constrição. Para a relatora no STJ, ministra Nancy Andrigue, o que estava em discussão não era exatamente a irretroatividade dos efeitos do registro da separação total de bens pactuada entre os conviventes, mas a abrangência dos efeitos produzidos pelo contrato particular e por seu posterior registro. A ministra destacou que o requerimento e o deferimento da penhora ocorreram antes do registro do contrato que previu a separação total de bens, indicando que foi uma tentativa de excluir os bens supostamente exclusivos da companheira da constrição que seria realizada. Ao negar provimento ao recurso especial, a terceira turma concluiu por unanimidade que o fato de a penhora ter sido efetivada só depois do registro público da união estável é irrelevante, porque quando a medida foi deferida, o contrato particular celebrado entre a recorrente e o devedor era de ciência exclusiva dos dois, não projetando efeitos externos. Também na terceira turma, os ministros reafirmaram que é possível a adoção de netos pelos avós. A repórter Marina Campos tem mais informações. É mais do que um carinho de avó. Para a dona Marlene, a vida do neto sempre foi sinônimo de responsabilidade. Desde que os pais de Bruno se separaram quando ele tinha apenas dois anos, ela assumiu todos os cuidados no dia a dia dele. E eu me sinto como mãe, né? Então, trato igual, tratei todos os meus filhos, né? O que é que eu fiz pelos meus filhos? O que é que eu e meu marido fizemos, na verdade, né? É cuidar desde que nasce, os cuidados maternos normais, levar a médico, né? Dar medicação, matricular em escolas, né? Então, tudo isso que a gente fez por todos os outros filhos, fizemos por ele também. Uma relação que agora Bruno quer que seja formalizada. Ele decidiu pedir na justiça que o nome dos avós conste na certidão de nascimento dele. Eu sempre fui criado por ela. Então, assim, a importância que ela tem na minha vida deles, tanto da minha avó quanto do meu avô, são tão grandes que eu posso, hoje em dia, olhar para a minha certidão de nascimento, para o meu registro geral, e ver que o nome deles consta lá como se fossem os meus pais. Isso, para mim, tem uma importância muito grande. Até pelo fato de olhar e ver que, hoje em dia, de fato, eles que me criaram e eles merecem esse cargo. A filiação sócio-afetiva é regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça e reconhece a relação de afeto, e não só a biológica, para acrescentar no registro de nascimento o nome dos pais sócio-afetivos. Este advogado explica que outra situação é a adoção por ascendentes, quando é destituído o poder familiar. E, neste caso, uma situação mais rara, por conta de uma previsão que está no artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O legislador tentou, de uma certa maneira, evitar uma possível confusão patrimonial, uma confusão hereditária, inclusive, nesse sentido. Porque, na medida em que você permite que um ascendente adote um descendente, você vai ter ali, de uma certa maneira, uma confusão até na estrutura familiar. E isso pode ter reflexos de ordem patrimonial também. O que deve-se observar no caso concreto é o melhor interesse da criança e do adolescente. Em um caso julgado pelo STJ, uma avó que pretende adotar a neta recorreu de sentença que a considerou parte ilegítima para ajuizar a ação de destituição do poder familiar contra a mãe biológica, juntamente com o pedido de adoção. De acordo com o processo, a avó paterna alegou que a mãe biológica abandonou a criança meses após o nascimento e que a paternidade só foi reconhecida judicialmente após a morte do pai. Ela também esclareceu que mantém a guarda da neta há cerca de 15 anos, o que demonstraria um vínculo materno e não apenas de avó. O juiz, em primeira instância, encerrou o processo sem avaliar o mérito sob o fundamento de que há no Estatuto da Criança e do Adolescente uma expressa vedação legal para a adoção de netos pelos avós. O tribunal de segundo grau confirmou a sentença. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue lembrou que, segundo precedentes da corte, é possível que avós adotem seus netos, desde que isso não gere confusão na estrutura familiar, problemas relacionados a questões hereditárias ou fraude previdenciária. Nem seja uma medida inócua em termos de transferência de afeto ao adotando. Sobre o caso analisado, a relatora observou que as razões do pedido de adoção sugerem que existe um vínculo sócio-afetivo materno-filial, não apenas avoengo, o que torna possível, em tese, a aplicação do entendimento excepcional do STJ. Ao dar provimento ao recurso, Nancy Andrigue destacou que é imprescindível que todas as alegações da avó e as circunstâncias do caso sejam examinadas pelo juízo de primeiro grau a fim de aferir a eventual presença dos pressupostos para a desconstituição do poder familiar e a consequente adoção da adolescente pela avó. Nós temos vários arranjos familiares no Brasil e isso é de extrema importância. O Poder Judiciário reconhecer isso como uma família. Concessionária de rodovia não tem responsabilidade civil por assalto cometido em fila de pedágio. A decisão é da terceira turma. A decisão dos ministros foi unânime em dar provimento ao recurso especial da concessionária afastando a condenação contra ela e a Fazenda Pública. De acordo com o processo, algumas pessoas ajuizaram a ação de indenização por danos materiais e morais contra uma concessionária e a Fazenda Pública de São Paulo argumentando que foram vítimas de roubo ocorrido nas dependências de uma praça de pedágio da rodovia concedida. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo em relação à Fazenda Pública por ilegitimidade passiva e julgou em procedentes os pedidos em relação à concessionária. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, condenou a concessionária e subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. No STJ, o ministro relator Marco Aurélio Belize destacou que o dever da concessionária de garantir a segurança dos usuários diz respeito à própria utilização da rodovia, mas não se pode exigir que a empresa disponibilize segurança armada para prevenir crimes ao longo da estrada ou nos postos de pedágio. Dessa forma, a terceira turma entendeu que o crime deve ser tratado como fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária que administra a rodovia. Em outro julgamento da terceira turma, os ministros decidiram que o idoso que deixa de ser dependente pode virar o titular de plano de saúde coletivo por adesão desde que arque com o respectivo custeio. Repórter Marina Campos. De acordo com o processo, a beneficiária do plano de saúde com mais de 70 anos era dependente no plano de saúde do ex-marido. Após o divórcio, ela foi excluída a pedido do titular, mesmo já tendo contribuído por quase 20 anos quando a ação judicial foi proposta. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendeu ser possível a transferência de titularidade do plano de saúde aos dependentes idosos, ainda que o plano seja coletivo por adesão. No recurso ao STJ, a operadora de planos de saúde argumentou que o contrato de prestação de serviços médicos é personalíssimo e por isso seria vedada a transferência da titularidade para terceiros. Além disso, acrescentou que a idosa não teria vínculo com a entidade contratante e por isso não seria possível manter o contrato coletivo, já que foi o ex-marido que havia aderido. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que no caso analisado, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão permanece vigente, pois não houve rompimento do vínculo do titular com a pessoa jurídica contratante ou com a operadora, mas sim a perda pela beneficiária de sua condição de dependente devido ao divórcio. A ministra salientou ainda que quando o dependente tiver idade avançada, as normas serão interpretadas à luz do Estatuto da Pessoa Idosa, devendo sempre ser considerada a sua situação de consumidor hipervulnerável. Ao negar provimento ao recurso da operadora de saúde, a terceira turma consolidou o entendimento de que o beneficiário idoso que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio. Na quarta turma, os ministros reafirmaram o entendimento de que a prescrição pode ser interrompida uma única vez. Isso mesmo se uma delas ocorrer por causa extrajudicial e a outra for em razão de citação processual. No caso, a prescrição foi afastada em primeira instância por se entender que houve mais de uma interrupção do prazo pelo protesto cambial e pelo ajuizamento por parte do devedor de ação de cancelamento das duplicatas e do respectivo protesto. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu a dupla interrupção do prazo prescricional e julgou improcedentes em embargos à execução que questionavam a prescrição de duplicatas. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa recorrente apontou violação do Código Civil e defendeu que a prescrição só poderia ser interrompida uma vez. No STJ, a quarta turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do DF e deu provimento ao recurso especial julgando procedentes dos embargos à execução opostos na origem. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que o Código Civil de 2002 inovou ao prever que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez para impedir constantes interrupções do prazo. Segundo o ministro, são vários os precedentes em que a terceira turma do Tribunal adotou a mesma tese quanto à impossibilidade da dupla interrupção prescricional. E o STJ Notícias já está no fim, mas você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri